Gê Maikinho tá tranquilo, então manda pra ela, caralho Aí novinha como cê tá, como cê tá, como cê tá Bucê, bucê, bucê tá, como cê tá, como cê tá Aí novinha você tá como, 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 como Tá como, você tá como, tá como, você tá como, tá como, você tá como Tipo como, tipo como, tipo como, tipo como, tipo como, tipo como, tipo como Aí novinha como cê tá, como cê tá, como cê tá Bucê, bucê, bucê tá, como cê tá, como cê tá Aí novinha você tá como, 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 como Tá como, você tá como, tá como, você tá como, tá como, você tá como Aí novinha como se tá, como se tá, como se tá Bucê, bucê, bucê tá, como se tá, como se tá Aí novinha você tá como, 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 tá como Você tá como, tá como, você tá como, tá como, você tá como Tipo como, tipo como, tipo como, tipo como, tipo como, tipo como, tipo como Aí novinha como se tá, como se tá, como se tá, como se tá Você, você, você tá, como se tá, como se tá Aí no avião você tá como, 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 tá como Você tá como, tá como, você tá como, tá como, você tá como Tipo como, tipo como, tipo como, tipo como, tipo como, tipo como, tipo como DJ Maikinho, aquecimento concentístico, por favor Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado